Boa noite. Boa noite. Oração da família. Padre Zezinho. Família, a base do filho. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no ar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem e do hoje e funcione ou depois. Que a família comece em termina e sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. E que os filhos conheçam a força que brota no amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. 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 Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. E o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. E no seu firmamento a estrela que tem o maior brilho. Veja a firma esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos outros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota no amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Valeu. Muito obrigado. Espero que tenha ficado lindo com essa minha versão. Abençoa, Senhor, a minha também. 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 Abençoa, Senhor, a minha também.